Alegraim-vos, alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. Alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. Que Jesus está perto de ti, nada te deixes passar, que Jesus está perto de ti. Alegraim-vos, alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. Quais sempre por confiar que Jesus está perto de ti. Tu podes viver em paz, que Jesus está perto de ti. Alegraim-vos, alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. Alegraim-vos, alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. E dito que tudo o que é bom é para ti, só para ti. A dito que sempre não tenhas o seio de perder, nunca deixes também de sorrir. Alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. Alegraim-vos, alegraim-vos no Senhor. Alegraim-vos no Senhor.